Meus queridos, o cara é tão esperto, porque eu já sei que tá tudo certo, mas eu sempre faço isso, tá? Nossa, meu computador tá extremamente travado, eu não faço ideia do porquê, cara, não sei. Seguinte, eu vim fazer um vídeo, rapidinho aqui, meu amigo Caio fez um vídeo no canal de estatista que ele criou agora, e muito do que ele falou aqui, principalmente na questão de exemplos empíricos, o cara tá show de bola, inclusive recomendo o canal dele, vou colocar o canal dele na descrição, ele não precisa nem me divulgar, eu vou divulgar ele de graça mesmo, porque o moleque é parceiro, só que ele me mandou um texto pra revisar, o texto desse vídeo, e o texto final ficou a mesma coisa do que tava antes, que eu acho que ele pegou de algum paper, não foi um paper, paper, né? Foi um post do, acho que do IMB, não vou me recordar, né? E ele falou sobre a taxação de grandes fortunas, inclusive, cara, o Hoppa, ele trata disso de uma maneira maestral no Democracy, é que eu tenho preguiça, eu devia, eu vou reler esse livro fazendo marcação, pra eu conseguir localizar tudo que eu quero, em contextos específicos, como esse, porque eu não marquei, e eu não vou fazer ideia de como encontrar no braço, né? Talvez no Ctrl F, no PDF, mas como meu computador tá mega travado, isso daqui vai ser problemático, né? Eu vou colocar esse... Esse... Esse React Na playlist de microeconomia, porque eu acho que é cabível, né, dentro da playlist de microeconomia, porque a gente vai usar, eu vou usar alguns conceitos aqui de equilíbrio valor-rasiano pra explicar uma coisa, tá legal? A gente vai falar de duas coisas, uma coisa que o Caio não abordou no vídeo, mas eu acho extremamente importante falar, principalmente relacionado ao que o Hoppa fala, que é a questão do empobrecimento relativo, né? O que que é o empobrecimento relativo? Eu vou falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais legal disso daí, que é a taxação progressiva. A taxação progressiva, ela aumenta o imposto de renda proporcionalmente à renda do tributado, tá? Então, quanto mais renda você ganha dentro de uma economia de mercado, mais você vai ter que pagar pro Estado em forma de imposto. Essa é a taxação progressiva. Qual que é o problema da taxação progressiva econômico? A taxação progressiva é um desincentivo direto à produção e à produtividade, tá certo? Porque quanto mais você aloca os fatores de produção de modo a satisfazer as demandas da sociedade, dos consumidores, certo? Quanto mais você tem sucesso nisso, mais você é punido na forma de impostos, tá certo? Inclusive tem alguns economistas, inclusive uma amiga minha que é ANCAP também, que ela já chegou até a comentar, falou que se é pra ter imposto, então que ele seja progressivo. Falei, não, porra, você vai gerar um puta desincentivo à produção e incentivo ao consumo e destruição de riqueza da sociedade. Falei, não, mas você pode cobrar numa taxa em que ele não se torna um desincentivo, mas isso daí é completamente subjetivo, tá certo? Então vamos começar aqui e depois eu vou falar de taxação progressiva, inclusive a gente tá mais tecnológico agora, tá? Porque eu tô usando umas layers aqui de Photoshop pra explicar melhor do que a gente tá utilizando uma... A gente tá utilizando, tô falando igual a telemarketing, né? Do que a gente utilizar na mão no Paint. Claro que esse gráfico aqui eu fiz no Paint, mas depois eu desenho uma linhazinha aqui no Photoshop e a gente vai tá usando aqui as layers pra fazer se parar na Oi aqui todo, tá? Então vamos lá, vai, sem mais delongas, eu vou até acelerar um pouco. Peraí, vamos, porra. O computador tá foda hoje, cara, tá foda. Tá mais travado que tíbia com internet zoada, mano. Velocidade da reprodução, 1.5. Eu não sou que nem o Henrique, que é mongol, que deixou 2.0. Vamos embora. Vai tomar no pulo, velho. Hoje em dia, muitos acreditam que obrigar os mais ricos a pagar mais impostos seja uma política socialmente justa e boa para o país. Para estes, a aplicação dessa política reduziria a desigualdade social, além de ajudar os cofres estatais, de forma que os mais... Modelei, né, pra eu conseguir pausar um vídeo. Desigualdade não é um problema. Quem tá vendo a série de micro, e eu acho que eu cheguei a citar também num com aula de economia austríaca, eu falo sobre isso, né? Porque a desigualdade... Aliás, eu acho que num dos vídeos mais recentes, eu falo isso de maneira, acho que mais completa possível. É que a desigualdade econômica é reflexo da heterogeneidade da sociedade, tanto em quesitos de produtividade e capacidade de se adequar à demanda dos consumidores, quanto a subjetividade de cada consumidor ao fazer a sua escala de valoração e decidir o seu consumo com base nisso, né? Eu falo isso de uma maneira bem completa. Eu não sei se foi o último vídeo, se foi o último ou penúltimo, tá? Mas fiquem... Dê uma olhada lá na playlist. Acho que é o vídeo 11 ou 12. Vamos lá. Os ricos sustentem os serviços públicos oferecidos aos mais pobres. Mas, será que essa medida atinge somente aos ricos? E economicamente, ela seria viável? Os ricos apenas aceitariam essas taxas? Olá, eu sou o Caio, e este é o Pela Liberdade. Por mais que, teoricamente, pareça ajudar os mais pobres, aumentar impostos sobre os mais ricos atingem uma parte muito maior da população do que o esperado. E isso ocorre porque, quando as grandes fortunas são taxadas, os empresários repassam estes custos para os consumidores, aumentando o preço dos produtos ou... O caralho! Até mesmo baixando os salários de seus funcionários. Beleza. Repassam estes custos. Entende? O que é a estrutura de custos da produção? Quem está vendo a série de microcolônia sabe. É o custo fixo mais o custo variável. É a estrutura de custos, custo total, e o custo marginal é a derivada desta função. O que acontece com a função custo? Está certo? A função custo se mantém inalterada. Por quê? Vamos, de novo, fazer uma suposição. Vai ser 180 mais 20Q, que eu acho que é a questão que estava na minha prova. O custo fixo é uma constante na equação. Então, ele não vai estar multiplicando nenhuma variável. E o custo variável vai variar em função da quantidade. Tanto é que, se a gente tirar a derivada disso daqui, o custo marginal vai ser 20. Porque o custo de produzir uma unidade adicional de determinado produto vai ser 20. Está certo? Também a regrinha da potência. Isso daí, eu acho que eu cheguei a falar na série de microeconomia, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos. E o custo médio seria o custo total sobre a quantidade. Legal. O que vai acontecer? O custo fixo é relacionado ao fator fixo no curto prazo, que é o capital. Está certo? O imposto sobre as grandes fortunas, ele não vai afetar a estrutura de custos da empresa, da firma, mas ele vai afetar o patrimônio dos ricos que são taxados. Está certo? E aí vai entrar aquele negócio que eu falei da produtividade. Ele vai desincentivar a produtividade, e o rico vai buscar estabelecer o negócio dele, está certo? Em outros países no qual ele possa estar gerando valor para a sociedade, e não ter a sua prosperidade taxada. Está certo? Então, o que vai acontecer com a oferta em alguns mercados? Está certo? Ela vai ser deslocada para dentro ou para a esquerda. Está certo? Porque você vai ter uma redução na quantidade ofertada a qualquer preço dado. Então, você tem um deslocamento para a esquerda, porque você tem menos quantidade, ou seja, para a esquerda, a qualquer preço dado. Então, você tem um deslocamento da curva da oferta. Está vendo? Você tem uma curva da oferta inicial, e uma curva da oferta final. Está certo? O que isso vai acontecer? Você vai ter um novo equilíbrio, com prestar acima do preço do equilíbrio inicial. Claro, gente, o equilíbrio estático não existe num mercado real dinâmico. Está certo? Mas tem uma tendência da oferta e da demanda convergirem. Então, por isso, a gente consegue usar o modelo do equilíbrio como uma ferramenta mental. Não como seja a realidade, sempre vai ser essa. Mas a gente consegue entender que a oferta diminui quando você tem uma saída de firmas do mercado, exatamente pelo desincentivo à produção. Então, firma saindo do mercado, você vai ter uma quantidade menor a qualquer preço dado. Está certo? O que vai acontecer com o preço daquela mercadoria no mercado? A gente consegue utilizar a ferramenta do preço do equilíbrio para entender o que vai acontecer. Ou seja, você vai ter um preço maior do que esse daqui, porque vai subir. Está aqui a mesma curva da demanda, sete disparaços, e uma curva da oferta que foi diminuída, qualquer preço dado. Certo? Então, você vai ter um maior preço e uma menor quantidade. Então, você tem um empobrecimento relativo naquele setor ou naquela definição de mercado. Está certo? E o que acontece, por exemplo, quando você tem uma redistribuição de renda através de taxação progressiva? Você vai ter um desincentivo à produção e um incentivo ao consumo. Por quê? Quanto menos você tiver riqueza, menos você vai ser taxado. Está certo? E ao mesmo tempo que se tiver uma redistribuição, você vai conseguir uma capacidade de consumo, já que demanda, como vocês viram lá no... Quem viu o meu vídeo, se não está aí na playlist também, sobre teoria do consumidor. Sabe que a demanda não é só desejo, mas a capacidade de consumo, quando a linha de restrição orçamentária, que é a restrição da sua renda, ela cruza com a sua função de utilidade, que seria as suas preferências. Aí você tem desejo e capacidade de consumo, então você vai ter demanda efetiva. Está certo? Então só o desejo de consumir não gera demanda. Agora, se um membro da sociedade, um indivíduo, ele recebe uma renda baseada na redistribuição de renda nos programas governamentais, está certo? Ou ele vai ter a renda dele menos espoliada se ele tiver uma renda menor, está certo? Vai ser gerado um incentivo para um consumo ao mesmo tempo que é gerado esse desincentivo à produtividade. Então você vai ter um encobrecimento relativo ainda maior. Está certo? Então, se a gente pegar aqui um deslocamento da curva da demanda para fora, está parecendo um símbolo maçônico aqui, está certo? É até meio engraçado. O que aconteceu? Eu desloquei as duas curvas na mesma proporção para que a gente pudesse saber qual variável a gente ia ter certeza que ia se alterar e qual variável ia ficar ambígua. Então, a gente está verificando aqui que o preço vai ser maior de qualquer forma, porque você teve uma redução na oferta e teve um aumento na demanda. Teve uma redução na produção e teve um aumento no consumo. Então você tem esse equilíbrio novo, está certo? Em vez de ser esse, agora a curva da demanda deslocou também, você tem um equilíbrio novo aqui em cima com o maior preço e a quantidade. A quantidade, se a gente deslocou os dois na mesma proporção, ela ficou no mesmo lugar. Então quer dizer que a quantidade vai ser ambígua. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, a curva da demanda aqui, deslocar ela mais para cá, a gente vai ter um preço maior e uma quantidade maior. Se a gente deslocar ela um pouco menos aqui, a gente vai ter um preço maior e uma quantidade menor. Claro que as limitações dos fatores de produção, etc. também afetam. Como eu falei, esse daqui não é um modelo perfeito, ele não representa perfeitamente a realidade. Ele é um modelo matemático e a economia é uma ciência acima de tudo lógica. Está certo? Mas a gente consegue entender o que acontece. Você vai ter um aumento no consumo e uma redução na produção. Então você vai ter um empobrecimento relativo nos setores em que esses milionários atuam. Principalmente se houver fuga de capitais, de investimentos e propriamente de investimento na economia direta, não só no mercado de capitais. Está certo? Então com essa fuga de recursos através da taxação de grandes fortunas e no caso da redistribuição e da taxação progressiva do aumento do consumo, você tem um empobrecimento relativo da sociedade em geral. Está certo? Porque você dá mais moeda para quem mais consome. Está certo? E você reduz a quantidade de recursos não monetários da economia. Sejam bens de consumo, bens de capital, bens intermediários. Está certo? Isso começa a ser consumido ou deslocado para a produção em outros países. Está certo? Então é isso. Esse é o modelo geral para vocês entenderem e por que que não afeta a estrutura de custos e lucros da firma, né? Até porque o lucro é receita menos custos. Eu vou colocar L, não vou colocar nem P aqui porque eu estou com preguiça, né? Então eu vou ficar procurando a letra P no Google para ficar copiando e colando. Então tá, receita menos custos e receita é igual ao preço de um bem que vai ser produzido vezes a quantidade vendida. Que quezinho porque a quantidade é da firma. A quantidade que a firma produz. Está certo? Então a função lucro vai ser igual a P vezes Q menos CF mais CV. E aí na hora de fazer o cálculo você multiplica o sinal, né? Multiplica cruzado o sinal e vai ficar menos CF menos CV. Está certo? E aí você tira a função lucro substituindo os valores. Está certo? Então não acontece nada porque você não taxa o capital ou você não taxa a quantidade vendida. O que vai acontecer se taxar o custo fixo ou o custo variável? O que vai afetar isso? Também está na playlist aqui de microeconomia. Está legal? O restante do vídeo vocês podem aproveitar tudo porque ele dá uns exemplos muito legais também de ricos milionários que moveram o seu... se moveram para outros países se mudaram para outros países exatamente para fugir de um aumento progressivo na taxação da fortuna deles do patrimônio deles. Está certo? E empobreceu relativamente as sociedades dos mercados dos países que eles viviam. Está certo? Então é legal. Assistam o vídeo do Caio. Eu vou colocar o link na descrição para dar aquela divulgada. Mas é bom a gente entender isso. Está bom? Toda ação do Estado realmente é destrutiva para a economia mas, porém, todavia, contudo, está certo? A gente tem que entender o que realmente está acontecendo. Espera. Vai afetar mesmo a estrutura de custos? Vai ter repasse de custos? E a incidência tributária quando a gente fala de repasse de custos? O imposto é repassado? Se ele vai ser repassado depende das elasticidades relativas. Tanto da curva da oferta quanto da curva da demanda também temos um vídeo na playlist de microeconomia sobre incidência tributária. Esse vídeo não vai ter intro não vai ter nada eu simplesmente vou gravar e vou para ele. Está bom? Então é importante a gente tomar cuidado. Então, provavelmente o título que eu vou colocar nesse vídeo é o problema do imposto de renda progressivo e da taxação de grandes fortunas. Está bom? Então espero que vocês tenham gostado. É claro, como economistas lógicos os austríacos a gente tem que tomar um cuidado com as abstrações matemáticas mas é importante a gente utilizar esses recursos até para ter um quesito visual do que está acontecendo. Está legal? Então vamos ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo e estamos juntos.